Muito delicada. Júlia Bergman. Aí a Macris. Buscando o Jader. Que pedrada da Gabi nessa bola acelerada pela Macris. Foi para o Regis. Esse último tempo do Zé foi marcado pela fala dele com a Macris para não abrir muito a bola da Kiz. E essa foi a tônica do treino que ele fez na sexta-feira antes do jogo contra a Sérvia. E deu muito certo. E deu muito certo.